Só estresse fudido, caralho! Fala aí, pessoal, aqui. Fala aí, eu amo um vídeo de Kushirider e é o seguinte, a gente tem que... A gente tem que voltar ao topo. E você sabe muito bem como é que se volta ao topo, né? É. Nem pensei dizer, né? Essa porra aqui mesmo. Aê, vai vir do elevador, né? Aê, vai vir os inimigos. Aê, você senta a lhe a parrada! Come here! Ah! Ai, caralho... Tô cansado com os dores, todo fodido. Ainda assim, mantenho de pé! HOOOOOMM! KABOOM! Tinker and fall! Olhe nos meus olhos! Não! Ninja não! Tornado Infernal! Caralho! Soco Meteorico! Agora espantarão! Agora tenho o poder interessante percorrendo pelas veias! Shotgun! De fogo branco nos ninjos! E acabou? É isso aí mano! Viu no tempo correto! Espera só um pouco! Foda-se! Tornado Infernal! Essa parte é tão foda! Que eu vou até salvar! Mande-lhe o papo! Tornado Infernal! Peraí que eu encontrei fudido! Agora o bagulho vai ficar mudo E depois a música volta Porque essa porra desse site é foda Essa porra Os caras vão lá Deixa a música E depois eles apagam E o áudio Continua rodando Qual é o sentido disso Viada do caralho Deixa eu aumentar o ataque de carga então Vai tomar no cu Não faz sentido nenhum Merda Tá de sacanagem Com minha cara Caralho Não faz sentido Caralho Os caras faz isso de sacanagem Cara Não é possível Os caras não botam Estendido nesse caralho De asa Foda-se também Caralho 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 Tornado infernal Tornado infernal Soco meteorórico Agora ore nos meus olhos Deu-se Quem é sua alma De dentro Para fora Caralho Deu-se Caralho Só isso Vai tomar no cu Bagulho Bagulho fácil do caralho E eu imbecil Aí Vai tomar no cu Sai Sai Come here Caralho 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 O que porra é foda esse caralho? É um bagulho fácil do caralho, imbecil! ANIMAL! PULA! Essa desgraça! Ah, como que tá carregado? Ah não, tá salvo, tá salvo! Ai, agora a musiquinha não falta mais! Vai se fuder! Pagulho insano! O Motokiro Fantasma botou na superfície! Foda pra caralho! Ah, os caras me metem essa! Vai tomar no cu! PUTO PRA CARALHO! METEORIO! 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 Fia 3 Fia 4 Acabou a andar! Eu perdi o palombo! Caralho! Pelo menos eu também tenho os danos. Aí, já é um bom começo. Vem cá, Orpes! Não! Eu não quero você na minha linha! Sai! E! Começou! Motivação! Esse raio de gel é foda, cara! Parece que é tipo... Calma tudo como outro aquele fantasma é... Borrando o controle! Peraí, filho da puta! A mané vai tomar no cu, bicho desgraçado! A mané vai tomar no cu, bicho desgraçado! Mas... Peraí! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Caralho! Fiatu cara! Meu Deus! Já está estressado! Caralho! Aaaaaaaah! Caralho! Fiatu cara! Aaaaaaaah! Difícil pra caralho! F*** essa merda! Será que o modo tubo ajuda ai? Se o tubo já ajudou, o macu acabou! Aaaaaaaai! Nossa caralho! Eu não dei na hora! Aaaaaaa! 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 Aaaaaaaa! Aaaaaaa! Aaaaaa! Aaaaaa! Voltou Ah, 60 espécies, foda-se Caralho Sai Oh, filha da puta Como é que você pegou em mim, viado do caralho Não, ah, caralho, para de encher o saco Caralho de couture, mané Tu amaneces do som muito chato, retomando Semata Semata, louco, caralho A CIDADE NO BRASIL 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 Bienvenidos de Dallas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE E despecial tak E aí Caralho! Boa caralho! Demora do caralho pra carregar o soco! Não, vai ter que ser assim, mané! Vamos, véi! Eu sou chato pra caralho, mermão! Vai tomar do cu! Inferno, mané! Não tem jeito, não, cara! Não tem jeito! Vai ter que ser assim mesmo! No meteoro! Aí, sabia que dá pra quebrar? Ó, dá pra quebrar do enxidor! Ó, de controle! Ah! Por que que a porra do meio que meu negócio tá aparecendo? O que vai acontecer? Ataque nível Ômega! Caralho, inspirado, mané! It will flow from my body! I will flow from my body! Mané, do céu, é toma! Ooooooooh! Só estresse fodido, cara! CARALHO! 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 Ooooooh! Ffff! Ayayay, cara! FW FFFF F ở đây! RISHE BALLO Paz e foda! AGUENTO MAIS CARA, NÃO SEM UM ATAQUE FUDIDO, PARA PODER MATAR TODA MANDA CARA, EXPLOSÃO METEORO OUORO MARAAAALHO Nossa, eu tenho ninguém, né? PORRA LUCRO Tô falando COBIA Tô falando COBIA Eu tô indo, né? UUHAAAAAALHO HAAAALHO HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Ai eu devo fazer isso pra voar, essa merda Vai tomar no cu... Como assim cara? Eu defendi velho! Caralho! Mas puti de estresse! Caralho! Que porra é essa brother? Mas não tem como subir naquela merda ali não? Só daqui! E aí? Vai se fuder! Vai se fuder caralho! Uma vantagem! Fudeu! Caralho! Eu me fudi! Então eu vou até que avançar! Não tem como se defender disso cara! Não tem como se defender disso! Não tem como se defender disso! Não tem como se defender! Caralho! Caralho! Não tem como se defender! Calma, né? Não, caralho, tinha bloqueado, caralho! Puta que pariu, cara! Quanto mais, velho! Não, era pra mirar no outro! Filha na puta, cara! Não dá, cara! Não dá, cara! Me estressar ainda pra vencer essa porra, cara! Ah, cara! Caralho, velho! Que porra é essa? Olha isso, mano! Condenado! Foda-se! Eu vou salvar aqui! Caralho! Caralho! Daqui para o Fendição, a gente terá se fudido! Peraí, então! Vem! Ah, eu acho que eu fiz merda! Peraí, então! Deu merda não! Achei que eu tinha silenciado o áudio do jogo! Caralho! Só que não! Olha isso, cara! Ah! Não! Porra! Descende, filha da puta! Peraí! Peraí! Há! Peraí! 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 FLAW!!! H Baker なar no ultimate deедos! Boom 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 boom! Explode em todo mundo, caralho! Shaggy Shotgun Superman é fucking overpower! Power é potente, é big! FUCKGUN! Ai, to me dando, filha da puta! Eu tinha dado com o elemento pra esquerda, caralho! Caralho, porra de jão fodido! Caralho! Caralho! Ai, pabula! Mano, pior que essa desgraça, eu tenho um padrão simples! Agora que encontrei o padrão! Caralho! Só agora, caralho do céu! Caralho! Não acredito em isso! Agora que eu achei o padrão de ficar atacando esse filhado! Quando eles soltarem um raiozinho de gelo, eu desvio! É só você pular e dar aquelas rajadas helicópterais! Giroscopterais! Do helicóptero brutal! Do bicho! Caralho! Caralho! É só isso! É só isso, bicho! Faça pra caralho! E eu aqui, imbecil! Vai tomar no cu! Fudeu! Fudeu! Olha pro meu HP! E eu vou salvar ainda! Foda-se! Foda-se! Irei! Irei! Salvar! Brutal! Foi da merda! Olha o bairro ali! É explosivo, né? Explosivo é o caralho! E lava esses bichos inocopterais! Puta que pariu! Então receba! O tornado infernal! É bom! Não pega o viado! Ah! Caralho de motocaine fudido! Ah é! Vai da merda! KAAAAA! Alha! Alha! Ah vingança né! Nada mais que esperado! Lança logo o meteoro, vai Lança logo essa merda Ai, foda-se Caralho Não pega ninguém Vai tomando o cu Ninja, filho da puta Ah, ele cancelou meu combo, seu fudido Pegou em um, né? É, pegou em um É, porra Pegou em ninguém Matou um, pelo menos Shotgun Não aconteceu porra nenhuma Foda Bora, filho da puta de Cloud Fudido Cadê os bichos? Caralho, eu quero fazer isso de errar essa bosta Vai tomando Isso Agora Momento Explosão Z, 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 Z! ajuste Shotgun, filho da caralho Shotgun, filho da caralho Enfiado! Caralho, esses caras gostam de achar o meu saco! Não! O que é isso aí? Momento explosão! Foda-se! Foda-se! Chocou! Isso pro meu caralho do fudido! Não controle! Meu Deus controle! Caralho! Não faz isso não! Filhado! Não, não! Show de guia na sua cara! Não há escapatória! Na moral, qual que é o combo do Tornado Infernal mesmo? Peraí Já volto Eu preciso Do combo do Tornado, cara Porque, caralho Esse torno, esse caralho Esse Tornado Infernal Ele fode todo mundo Eu preciso dessa desgraça Que porra é essa? R1, L1, suco, que porra é essa? R1, L1, suco, que porra é essa? Será que ele carrega um ataque eletrizante, é isso? Eu não tô entendendo não, cara Mas foda-se Cadê aqui? A bola infernal o quê? Ah, tá É... Cadê aqui o Tornado? Olhar penitente Brutal Cadê? Corte de helicóptero Chute Infernal É... Giro Rolador É esse aqui, né? Giro Rolador Que porra é essa? Ah, esse é o Giro Rolador Vai tomar no cu Qual que é o Tornado aqui, velho? Escopeta de plasma Brutal Qual que é o... Quadrado, quadrado É essa porra aqui Quadrado, quadrado Triângulo e... Quadrado Vamo lá Pela última vez O que é o Tornado é fudido? Ué? Essa porra não tem mais efeito não? Vai tomar no cu Aqui, ó Vai tomar no cu Quê tá? Tá? NÃO! NÃO! Caralho, eu tô ficando sem força! Vem cá você! Olhos dos vans olhos e clime de tento para fora... Não, filha da puta! Não, errei o merlo com o viado! AEEEEEEE! Sei lá se é dito de uma coisa, hein? Foda-se! Morra deliciosamente pelo girocopter brutal, caralho! Peraí! Não tô entendendo, velho! Qual que é o movimento? Morra deliciosamente! Pela última vez! Caceta elétrica! Não, viado! NÃO ARRAÇA CORRA! AAAAAAAA! 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 Agora fudeu! Não, porra! Foda-se! Foda-se o tornado, caralho! Pronto, era só isso, viado! Dificuldade do caralho! Olha, cheguei na vingança! Que superação, né? Morra! Não aguento mais você, viado! Vai morrer logo! Caralho, mano! Os caras cancelam! Morra, não aguento mais! Só estresse fudido, cara! Caralho! AAAAAAAA! AAAAAAAA! O mesmo controle para de funcionar! AAAAAAA! 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 E caralho! Fura-se, meu nobre! Qual que era o movimento mesmo? Tu é nado brutal! Come here! E agora uma explosão! Fura-se! Vem cá! Tornado infernal! Soco meteorico! I demi! Eu sou eu! Caralho, Mifuji! O que é isso? Caralho, to fudido To fudido real oficial, cara Caralho, caralho, fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu No, caralho, so fudido, cara Caralho, caralho, fudeu Caralho, caralho, fudeu Caralho, fudeu Caralho, fudeu Caralho, fudeu Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr wth B omր!! ... ... ... ... ... ... tornado brutal e foda-se costa meteoro B ... ... FICA VOCÊ! Peguei um, peguei um! PEGA PEGA PEGA! PORQUE! NÃO, CARARALHO! NÃO! NÃO! Soco Meteorico! Um filho de uma puta! Vem cá! Eu to guardando pro final! O Ryuken! Que lancerado ao meio! Agora eu já preparo aquele combo legisante! Agora eu recarrego! Com toda minha força! Sisen Traderos... NÃO! Você não vai... Me atingiiiiiiz! Sua me resta agora! Não resta porra nenhuma! Eu tô fudido, caralho! 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 Abre-se tudo! Pede preso! Pede preso! Pede preso! Pede vingança! Pede vingança! Pede vingança! A de... A vingador, sei lá, foda-se! Vai! Está focado! Calma! 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 Você vai ficar de novo! Falha para o Flux! Calma! 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 No despertado blackout! E isso tem cheiro de poça hein? Vai haver cutscene Eu vou pular, foda-se Aí tá lá, né Motocruiro Fantasma me tocou Blackout na alga O vampiro roubou lá Equipamentos militares Aí o Motocruiro fala Não, aí ele fala Pronto para o túmulo aquático Túmulo é o caralho Eu irei Afundar Você Debaixo Da Agua Caralho, tá travando Pra caralho aqui Tú Peraí, vamos pegar esse arrombado e agora? Tá fudido Fudido Secaxa Cuidado, pula 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 AAAAAAAHH, MORREEEEEEEEE! VEM, 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 CARARALHO, EU VOU TE PEGAR COM O BESCOSPAS, VEM DE CARARALHO, EU VOU TE FUOR, CAUMA, CARARALHO!!! CARARALHO, VAI NA SA GAMESSA, CÊ TÁ FEQUIENDO, SEU MOTOVOIDO CARARALHO... A CIDADE NO BRASIL BOUGH tobacco Derrotei o black самые Botqira Fاط握 um black Ett E um Botqiro foi pra cidade Ele disse que eu ganhei que nenhum mal acontecer era Howard Zane Caralho Mata TODO MUNDO NA ESSA PORRO O AMA NÉ! É o Blade! E foda-se, a música vai ficar presa aqui mesmo! Foda-se, canzine! É isso aí, Blade! Let's go! Vamos dançar! Pistolada! E sorrir! Matando e forcando! É isso, Blade! Ah, espantane aqui do mundo! Caralho! O Zeta! Agora fodeu! É o coração negro! Acabou! Acabou! Acabou o caralho! O Blade! Dedicando o caso! Ih, aprisionou o coração negro? Foda-se! Simples assim? Ah, tá lá, né? O motoqueiro! Foda pra caralho! O outro pra cidade! O fogo no inferno fluindo furiosamente pelo seu corpo lhe dizia que os demônios... E os demônios já chegaram na cidade e encontraram o Hudson! Então o motoqueiro fantasma vai atacar o terror na cidade! Ele vai incendiar tudo! Caralho! O motoqueiro fantasma podia sentir o mal emanado do corpo e percebeu que essa... Não! Que essa... Não era uma luta qualquer de par! Tinha algo ruim naquele bar! O que quer que fosse nele faria falar onde estava a Odisseine! Você... O motoqueiro fantasma! Você vai me dizer pra mim onde estava a Odisseine, seu filho de uma puta! Caralho! Vou enfiar essas correntes nos seus olhos! Vou ficar esfregando no seu início do dedo no seu ouvido! Enquanto você sofre pelo olhar da minha penitência! Fala pra mim, maldito! Na igreja! Na igreja! Ok, foda-se! Vai se foder agora! Queime no inferno! Agora eu vou ter que ir pra igreja! Pronto! Vem de vingança! A de vingado! Vem gente! Vem de vingança! Vem de vingança! Este espírito! Spirited! Caralho! Sincronia mais foda que essa! Não há como! Música sincronizada pra caralho! Com a cutscene! Brutal! Brutal! E o chefe foi o pior de todos! Chefe ridículo do caralho! Mas é isso ai! Então bom pessoal! Espero que vocês tenham divertido! Eu vou ficando por aqui! E... Até mais! E fui!